Na Argentina, o governo de Javier Milley deve submeter o plano econômico ao Congresso na terça-feira, mesmo diante da incerteza da aprovação do pacote. Nas ruas, trabalhadores protestaram contra as medidas que vão atingi-los em cheio. A paralisação, apenas 45 dias depois da posse, fez Javier Milley bater o recorde, como presidente argentino que enfrentou uma greve nacional com menos tempo no cargo. A greve foi parcial, durou cerca de 12 horas e manteve os serviços essenciais funcionando. O comércio não fechou, o transporte público parou no horário de pico. A maioria dos manifestantes respeitou a nova regra que proíbe o bloqueio das avenidas e protestou nas praças e nos calçadões. O motivo das manifestações é o pacote econômico, considerado por parte da população como drástico demais para o bolso do trabalhador. Os salários mais baixos, por exemplo, vão voltar a pagar impostos e as leis trabalhistas ficarão mais flexíveis para as empresas. As privatizações também geram polêmica. Milley recuou em parte e desobrigou a venda da estatal do petróleo.